Boa tarde, Boa tarde oste 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 Esse carro eu falei Oxi, oxi, oxias, oxi Oxi, oxi, oxi Só preciso de você Só você Dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te repelada Do all the big-ass moves That hate me the most Oh yeah, I hate you too Do all the long-ass moves That just won the dark shit I hate you too Do all the high-classes Let's do all too fast Oh yeah, I hate you too Ahhhhh Curta pra sentar Curta pra sentar Curta pra sentar Curta pra sentar Curta pra sentar